Jogou a sua liberdade fora para defender o país, um presidente ao qual traiu a classe dos retrovãos caminhoneiros, onde hoje gravam um vídeo mandando recuar. Peraí, eu fui processado aqui em São Paulo por várias vezes pelo governador, por outras coisas, defendendo o Bolsonaro. Mas agora eu te digo, eu não acredito em Bolsonaro mais. Mas, pode me chamar de traidor, do que você quiser, canalha. Zé Trovão, Alexandre de Moraes, presta atenção que eu vou te falar. Sou de todos que foram presos e enganados por Bolsonaro. Todos foram enganados por esse traidor que quer andar de helicóptero do exército, quer ver gente me aplaudindo, dizendo, eu vou queimar minha camisa com o nome Bolsonaro. Você não merece respeito, Bolsonaro. Você traiu os motociclistas, você traiu os caminhoneiros, você traiu o seu povo. Porque você é um frosso covarde. É isso que você é. Você não tem coragem de assinar um papel, cara. O que dirá de um presidente como você? Você sabe quem é um cara que merece ser presidente do Brasil? Se vocês estão esperando um cara novo aparecer? Zé Trovão! Alexandre de Moraes, pega esse cara, liberte ele, não prenda ele. Ele foi enganado como eu fui, como muitos brasileiros foram. Centrão, esse é o cara que nós merecemos, que arriscou a sua vida, a sua liberdade. Esse cara merece respeito. Esse cara tem que ser honrado pelo Brasil. Não pode ser jogado dentro de uma cadeia como criminoso. E tantos outros que acreditou num frouxo desse. Num louco desse. Olha aqui, Bolsonaro. Eu te apoiei até hoje. A partir de hoje eu quero que você vá à merda. Alexandre de Moraes, segunda-feira eu estarei em Brasília. Eu quero conversar com você. Solte os patriotas que foram enganados. O Brasil não precisa de guerra. O Brasil não precisa dessa loucura na rua, camereiro fechando nada, não. O Brasil precisa de paz. O Brasil precisa de paz. E nós temos um presidente frouxo, que ama mais a cadeira de presidente do que o país. Do que a sua classe. Você traiu... E nós temos um presidente frouxo, que é 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 um presidente Obrigado.